Bom dia! Que Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, o seu dia de hoje. Nós vamos começar hoje algumas orações, alguns dias, orando diante da porta. A Bíblia diz, aliás, eu quero que você repita comigo, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Escreve aqui embaixo nos comentários, porque quando você escreve, você dá legalidade para o milagre acontecer na sua vida. Escreva com fé, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém? E sempre nós estendemos a aliança, eu sempre estendo a aliança e profetizo que a sua vida sentimental será uma bênção. Daqui vai sair casamento, restauração. Falando em restauração, nós começamos ontem à noite uma série de orações da restituição. Deus vai restituir o seu casamento, a sua vida sentimental, sentir a parte de Deus em falar isso. Se você não assistiu a primeira, ela está aqui embaixo. Assista para que você veja, então, o poder de Deus na sua vida sentimental. Eu gostaria que você preparasse o copo com água, o meu já está aqui. Prepare também, vou trazer aqui para perto, prepare também o óleo, o óleo ungido, aonde nós vamos ungir o alto da sua cabeça, para Deus te dar sabedoria. As mãos, porque as suas mãos serão prósperas e abençoadas. Diga glória a Deus e os pés, porque os seus pés serão direcionados. Deus vai dar uma direção como deu para Pedro, para Pedro ter uma pesca maravilhosa. Aleluia! Deus direcionou os pés de Pedro. Deus vai direcionar você ao lugar certo, a estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Tem pessoas que elas estão no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada e dá tudo errado. Eu quero profetizar que através dessa unção na cabeça, Deus vai te dar sabedoria. A unção nas mãos, Deus vai prosperar as suas mãos. Diga glória a Deus, amém? E os seus pés, Deus vai te dar sabedoria. Já escreve aqui embaixo, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia! Glória a Deus! A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E antes de eu seguir, eu quero consagrar o óleo. Eu falei que todo dia eu vou consagrar o óleo ungido para quem não tem, para quem está aqui pela primeira vez. Inclusive, deixa eu falar com você que está pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo, eu sou o Bispo Vinícius de Souza e eu te adoto nas minhas orações. A partir de hoje, todas as orações que eu colocar aqui, eu quero que você receba. Eu quero que você tenha essa rotina de oração, esse propósito. Rotina de oração quer dizer propósito. É você não quebrar, é orar aqui de manhã, essa oração poderosa das seis horas, você está primiciando a Deus e às nove horas da noite, a oração da restituição. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um mover muito forte na sua vida. Amém? Então, Deus não erra endereço, Deus não se equivoca. Você só entrou aqui porque Deus viu que você precisa de oração. Amém? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza e eu já lhe dirijo a se inscrever no canal. Aqui embaixo, em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra escrever-se. Já se inscreve. Do lado, você percebe que tem um sininho. Do lado da palavra escrever-se, tem o símbolo de um sininho. Aperte ali no sininho. Vai subir uma aba, você aperta todas. Toda oração que eu colocar aqui, o YouTube vai notificar você dessa oração. Amém? Glória a Deus. Vamos agora unir a nossa fé. Mas antes, eu preciso, antes de eu orar o Salmo 23, que já está aqui, vou orar também o Salmo 91. Eu preciso entregar algo a você da parte de Deus. Preciso te falar algo muito forte. Como que você tem olhado os seus problemas? Com os olhos da carne? Com os olhos físicos? Ou com os olhos da fé? A Bíblia, ela vem dizer em Mateus, que se os nossos olhos forem maus, nosso corpo estará em trevas. E se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será iluminado. Deixa eu trazer para o que o Espírito Santo quer falar com você. O que é olhar com maus olhos? É a pessoa que vê o problema. A pessoa, ela vê com maus olhos. Ela vê o problema. O que é olhar com bons olhos? O problema está ali, mas ela não está vendo o problema. Ela está enxergando além do problema. Repita aí. Eu e eu olharei além do problema. Por isso que no Salmo 121 fala, eleva os meus olhos para onde? Para o monte. De onde me virá o socorro? Olhar com bons olhos é você fazer do limão uma limonada. Diga glória a Deus. É você fazer do problema um desafio. Fazer da dificuldade uma oportunidade. Olha com bons olhos. Entenda que esse problema não é Deus te castigando. Eu sinto que tem pessoas que às vezes elas dizem assim. Parece que Deus está me castigando. O que eu fiz para merecer tudo isso? Eu sou uma pessoa boazinha. Eu sou uma pessoa boa. Não faço mal a ninguém. Faço caridade. E por que eu estou passando por tudo isso? Por que que... Onde eu errei, né? Para estar colhendo tudo isso? Presta atenção. Agora já não importa se você plantou, se você está colhendo. Ou se lhe causaram todos esses problemas que você tem na sua vida. Agora, o importante é você entender que a sua vida está na mão de Deus. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o que? E o mais ele fará. Deus quer que você confie nele. E o mais ele vai fazer na sua vida. Então, peça a Deus hoje. Nessa oração. Vamos pedir a Deus. Deus me dá bons olhos. Eu vou... Eu vou pegar... Eu vou tirar proveito desse problema. Eu vou tirar aprendizagem. Eu vou... Eu vou tirar... E você vencendo esse problema, você vai ajudar outras pessoas amanhã. O seu testemunho vai levantar muita gente caída. Que achava que você não ia vencer. E você vencendo, elas também vão acreditar que elas também podem vencer. Aleluia! Quem recebe? Glória a Deus! Vamos orar o Salmo 23. Repita com o seu bispo. Em nome do Senhor. Vamos orar com muita fé. Vamos orar. Salmo 23, inclusive, eu gostaria que você pegasse nas suas mãos o seu CPF. Pegue comigo. Segure nas mãos. Depois eu vou consagrar o copo com água. Vamos fazer as três unções. Amém? Repita comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Aleluia! E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Pai, eu oro nesse momento junto a este CPF. Eu profetizo. Meu Deus, portas abertas. Eu determino. Estou orando aqui junto à porta. Determinando, Pai, que todas as portas que estavam fechadas se abram na vida dessa ovelhinha. Que ela venha viver, meu Deus, um tempo de portas abertas. Estamos ao final de agosto. E eu profetizo que essa pessoa será bendita ao sair de agosto. E bendita ao entrar em setembro. Aleluia! Por favor, meu velhinha. Pega o olho ungido. Se você diz, bispo, eu tenho um azeite, mas ele não está consagrado. Deixa eu consagrar. Pode ser algum olho que você recebeu em alguma igreja. Ou alguém lhe evangelizou. Ou alguém lhe deu o azeite. Pai, eu consagro o azeite. Que esse azeite se transforme no azeite da cura, dos milagres. Aonde esse azeite chegar, vai chegar bênçãos. Em nome de Jesus. Unge agora a sua cabeça. Pega um pouquinho do azeite. Unge a sua cabeça. Pai, eu determino agora que essa pessoa receba a sabedoria. Que essa unção, meu Deus, sirva para que ela receba a sabedoria. Porque a sabedoria do Senhor, meu Deus, meu Pai, muito vale do que a sabedoria humana. A sabedoria do Senhor confunde a sabedoria humana. Aleluia. Glória a Deus. Dá sabedoria para essa esposa, para essa mãe, para esse patrão, para esse chefe, esse empresário, esse vendedor. Essa pessoa que está desempregada. Agora, vamos fazer a unção nas mãos. Unge as suas mãos. Cabeça com sabedoria. Mãos abençoadas. Levante assim as suas mãos. Pai, derrama uma bênção especial sobre essas mãos. Que essas mãos sejam consagradas e abençoadas. Entrega a vitória nessas mãos. Levanta assim a mão em posição de receber. Feche a mão assim. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse da minha vitória. Agora, vamos ungir os pés. Aleluia. Unge os seus pés. Unge aí. Com muita fé. Unge os seus pés. Meu Deus, guie essa pessoa até a vitória. Guie essa pessoa, meu Deus, aonde ela tem que estar. Na hora certa. No lugar certo. Com as pessoas certas. Pessoas que vão ser ponte para uma vida nova. Para vitórias. Meu Deus, você vai colocar essa pessoa diante de oportunidades que ela jamais teve na vida. Aleluia. Eu estou determinando vitória. E quando eu orar agora o Salmo 91. Que toda seta, todo levante do inimigo. Toda inveja venha cair por terra. Nesse dia de hoje. Tudo que Deus está armando contra você. Vai cair agora. Ora, ore comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. E sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloia salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Pai, eu determino agora que toda seta seja quebrada. O arco despedaçado. Nenhuma arma vai prosperar contra você. Nem a sua família. Sabe? Tudo que estão armando as escondidas contra a sua vida nesse dia de hoje. Meu Deus, joga por terra. Máscaras vão cair. Máscaras vão cair. Deus vai revelar pessoas falsas. Deus vai revelar quem tem que sair da sua vida. Aleluia. Por favor. Pegue o seu copinho com água. E vamos ministrar agora curas e milagres. Máscaras vão cair. Máscaras vão cair. Deus vai revelar quem tem que sair da sua vida. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder. A honra e a glória. Para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Quando você beber da água consagrada com a prece milagrosa. Aleluia. Estou profetizando. Deus vai limpar o teu sangue. Sem morragia vai estancar. Quem era estéreo. Se prepare para ser alegre. Mãe de filho. Beba o primeiro gole em nome do Pai. Beba o segundo gole em nome do Filho. E o terceiro em nome do Espírito Santo. Respira fundo. Portas. Aleluia. Estão abertas na sua vida. Diga portas estão abertas na minha vida. Pode ir na fé. Essa semana nós estaremos orando pedindo a Deus portas abertas. A porta que Deus abre. Ninguém fecha. Amém. Não esqueçam de compartilhar essa oração. Essa oração pode salvar uma vida. Ontem uma ovelhinha entrou em contato comigo. Ela já estava com a corda. Pronta para se enforcar. E na hora que ela iria se enforcar. Ela se lembrou das orações aqui. Com certeza. Alguém compartilhou essa oração para essa moça. E chegou até a mim. Eu coloquei o testemunho no meu Instagram. É o arroba bispoviniciosoficial. Arroba bispoviniciosoficial. Então essa oração de hoje vai salvar alguém que está desesperado, aflita. Pensando em dar cabo da vida. Permita o Espírito Santo te usar. Permita o Espírito Santo fazer de você uma ferramenta, um instrumento. Aonde essa oração chegar. E para quem chegar, vai chegar grandes vitórias. Amém. E se prepare que setembro estaremos vivendo o mês da pesca maravilhosa. Viu. Que Jeová Rafa te abençoe. Repita comigo. Eu estou debaixo de bênção. Ó, aquele abraço do seu bispo. Beijo no seu coração. Que Jeová Rafa te abençoe. E até amanhã na oração das portas abertas.